Nessa sexta-feira, os municípios de Sinop e Sorriso receberam do programa Mais MT motocicletas entregadas pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Assis. Junto com ele, veio uma comitiva, o secretário adjunto de Segurança Pública, os prefeitos de Sinop e Sorriso e outras autoridades. Acompanhe. É um dia de inauguração, um dia de entrega, um dia de homenagens, um dia onde teremos a participação muito efetiva, não só da Polícia Militar, convidamos toda a sociedade, todos os nossos órgãos de imprensa. Temos aqui a presença desses dois grandes gestores públicos aqui, prefeito de Sinop, Robert Dorn, prefeito lá da cidade de Sorriso, prefeito Ari. E para nós é uma grande honra recebê-los aqui no nosso aquartelamento, um aquartelamento que está e estará passando por algumas adequações, reformas, tudo com o intuito de prover melhores situações, melhores condições de trabalho, os nossos policiais militares. E claro, uma tropa bem armada, bem equipada, bem fardada e bem instalada, é uma tropa mais motivada, é um policial militar que entrega um serviço de melhor qualidade à sociedade do nosso grande terceiro comando regional, que engloba grandes cidades aqui do norte do Mato Grosso. Quantas motos foram entregues ou serão entregues na região, comandante? Na região aqui são entregues aproximadamente 20 motos, nessa primeira leva, mas ainda temos mais uma entrega, o governador Mauro Mendes tem ainda mais 60 motos que estão compradas em prazo de entrega e já autorizou a aquisição de mais 100 motos também, que iremos aparelhar as nossas principais cidades que trabalham com esse tipo de policiamento especializado, que é o policiamento em motos. O nosso grupo CAR, que agora está migrando para a denominação de Grupo Raio, acompanhando aí a nossa nova unidade, o nosso batalhão de motopatrulhamento instalado em Cuiabá, que vai disseminar toda essa doutrina para o estado de Mato Grosso, realizamos um trabalho de excelência. São policiais que chegam às ocorrências com mais agilidade, com mais presteza, e são muito bem preparados, estamos aí trabalhando algumas capacitações também para essa equipe valorosa. E além disso, teremos aí esse ano ainda, se Deus quiser, várias outras entregas. Entregas aí no tocante ao policiamento rural, que irá atender toda a grande região aqui do terceiro comando regional. Entregas aí na parte da mudança da planta de material bélico do nosso armamento de porta, as nossas pistolas. Já chegou a primeira leva, na segunda leva, com certeza, acreditamos aí que iremos contemplar também o nosso terceiro comando regional. E a Polícia Militar, ela está avançando, avançando aí a passos largos, no intuito de prestar melhor serviço à sociedade matogrossense. 7 horas 33 minutos, portanto, o Grupo CAR de Sinop, a partir da sexta-feira, né, passou a ser denominado como Grupo Raio, que o Grupo Raio é da capital do estado de Cuiabá. E o Grupo CAR foi um dos primeiros grupos criados aqui. O Lobo deve me corrigir se eu estiver errado, porque o Lobo tem uma memória de elefante. O saudoso Coronel Celso, na época, colocou uma ativa para valer mesmo o Grupo CAR, né, aqui em Sinop. Aí o Grupo CAR começou a passar para valer, estava... Se eu não estou enganado, gente, naquela época, é sobre o comando do França. Você lembra, né, Lobo? Se eu não estou enganado, do França. E agora o Grupo CAR passa a ser chamado de Grupo Raio. Aliás, em todo o estado do Mato Grosso, né, onde tem operações com motocicletas, que essas motocicletas que vieram, 6 para a cidade de Sinop e 4 para a cidade de Sorriso, também na cidade de Sorriso é o Grupo Raio. Então, Grupo Raio é a denominação. Não é mais Grupo CAR, como a gente chamava anteriormente. O secretário adjunto de Segurança Pública de Mato Grosso, o Coronel Fortes, também fala sobre essa grande aquisição realizada pelo governo do estado do Mato Grosso. Foi uma grande aquisição, né, feita pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, que contempla aí, principalmente, a polícia militar. Então, isso a gente acredita que dá mais agilidade, mais ostensividade a todas as ações, né, referentes à polícia militar. E aqui a região norte do estado, município de Sinop, Sorriso e os outros novos municípios que contemplam, com certeza, ganham com isso, né, ganham investimento, ganham capacitação. E a gente sempre destaca na Secretaria de Segurança Pública que isso só é possível, claro, através do investimento do governo do estado, mas também da parceria que é realizada com os municípios, né. Então, a prefeitura de Sinop, aí na pessoa do prefeito Roberto Dona, a prefeitura de Sorriso, na pessoa do prefeito Ari, com certeza, são grandes parceiros da segurança pública, estão sempre lá na capital buscando esses investimentos, buscando esses recursos, buscando a melhora para a segurança do município. Então, a Secretaria de Segurança Pública, em nome do secretário Alexandre Bustamante, agradece a todos e parabeniza, principalmente, a polícia militar e ao terceiro comando regional, aqui na pessoa do Coronel Sodré, pelo trabalho que está sendo desenvolvido na região. O comandante Wesley Sodré também conversou com a imprensa para falar sobre o recebimento dessas motocicletas. Sodré explica que as motocicletas ajudam em um tempo resposta mais ágil. É um tipo de policiamento que emprega mais dinamicidade nas ações da polícia militar, uma resposta mais rápida às demandas que vem apresentando aqui na região de Sinop. Então, é um investimento extremamente importante para a segurança pública. E, como vocês podem observar, tamanha importância é o prestígio que está essa solidariedade, com presença de várias autoridades, os prefeitos de Sinop, de Sorriso, com o alto comando da polícia militar, na pessoa do Coronel Assis, comandante-geral, Coronel Fortes, secretário de Segurança Pública, e agradecer também a presença aí do Assis, da diretor da imprensa aqui de Sinop e região. Às horas 35 minutos, 7h35, presente nesse ato solene também o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, elogiou o governador Mauro Mendes pelo investimento na compra ou na aquisição dessas motocicletas. Com certeza, nós temos aí, temos de parabéns, Sinop está de parabéns, Sorriso também. Nós estamos sendo equipados com mais viaturas aqui para a nossa cidade. E quero dizer que Sinop, todas elas ficam felizes, porque quando tem segurança, existe um bem-estar na cidade. E nós estamos aí contentes com o trabalho da nossa polícia militar. E quero dizer que a todos vocês, que sem a polícia militar aqui não somos ninguém. Nós precisamos de segurança e a segurança está aí. O Coronel Sodré é um amigo, é um companheiro, tem desempenhado um grande trabalho para a nossa região, Sinop, toda a região. Eu quero dizer a todos vocês, mais uma vez, Sinop está de parabéns pela segurança que hoje tem. E cada vez mais o governo do estado está prestigiando e trazendo a condição de trabalho aos nossos soldados e às pessoas que estão aqui na frente desse trabalho. Que seria o nosso Coronel Sodré, mais os outros amigos que estão aqui. E dizer a todos vocês, sempre, parabéns Sinop pela segurança, parabéns governador por essa ajuda que está dando aos nossos gloriosos policiais militares. E nós estamos felizes também. O prefeito de Sorriso, Ari Lafim, também esteve presente para receber as motocicletas que iriam para o município. Lafim frisa que é muito importante investir em equipamento para as forças de segurança. Nós estamos aqui hoje participando desse evento importantíssimo. Comandante Assis, representando o governo do estado. Sodré, comando regional. E o nosso comandante, comandante Jorge Almeida, tenente coronel Jorge Almeida. Vamos levar as quatro motocicletas já. As nossas equipes de segurança já estão apostas, aguardando. E os reforços vêm, obviamente, sempre em boa hora. Porque fazer com que a polícia se reforce as suas ações traz muito mais tranquilidade à nossa população. Jornal da 93